Olha os dois Olha a perna dele aí Dois é seu, Jé Quebra, quebra Vai pro Norte Sul Norte Sul, Norte Sul Olha o Norte Sul pra estabilizar, Jé Gruda a manga dele Sai de lado, Jé Sai de lado Passa aí mesmo Afunda a perna da frente dele, Jé Olha a perna da frente dele A perna que tá embaixo, Jé Tem que afundar ela no meio da tua perna A perna que tá na frente Afunda ela Isso, afunda e passa Boa, boa Norte Sul, Norte Sul Norte Sul Estabiliza Cabeça no abdômen Cabeça no abdômen Trancado Voltou Volta e põe a cabeça Põe a cabeça Abaixa a cabeça Cabeça no abdômen, Jé Põe a cabeça no abdômen dele Norte Sul de novo Norte Sul vai pra baixo Põe um gancho Calma, calma Calma, calma Põe um gancho Vá, vai Vamos finalizar, Jé Calma Ele vai virar de frente, Jé Calma que é seu Aí não é nada, ele só virou de frente A luta é sua, ele só virou Quando vira assim não é nada É, só que Você sentou É, não é nada É, tipo Inversão que a gente chama Não dá nada Aí ele é seu, Jéssia, tá seis, tá seis Bora, raspa, raspa Pega de novo, Jéssia No pé, no pé de novo e raspa Vai no pé de novo e raspa Vai no pé, embaixo de um pé Embaixo de um pé Quatro minutos, Jéssia Quatro minutos Seis a zero pra você Dá seis pra você Ó o pé dele, abriu o pé de novo Raspa, sobe, sobe, sobe Sobe, tira, estabiliza, estabiliza Estabiliza a montada, estabiliza a montada Vai ó, dois mais quatro Estabiliza pra ganhar o quatro Isso Abaixa a de cá Abaixa Não foge pro lado contrário Roda Abaixa a da frente Abaixa a da frente Passa por cima da da frente A da frente tá fácil Essa daí mesmo, tá fácil Tá ouvindo o professor Vai tentar emborcar e dar do outro lado Emborca aí Tá passado, Jéssia Tá passado Estabiliza, estabiliza Norte, sul Segura, segura É Estabiliza Ó o ponto aí, ó Um Dois Segura o joelho Segura o joelho Falta Falta dois minutos, Jéssia Passa e estabiliza um pouco pra respirar Respira Estabiliza Respira Isso Não deixa ele repor mais Busca a finalização Montou Bora Vai, não Vai Cuidado Cuidado que ele tá vivo ainda Roda, roda, roda 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 Isso Abaixa a perna e passa pro outro lado Pela frente Pra frente Isso De novo Ele tá dando as costas de frente Isso Pelo outro Calma Vai por baixo, Jéssia Vai por baixo Vai por cima não Por baixo Por baixo, Jéssia Por baixo Senão ele vai repor Gira de novo Gira de novo Gira, Jéssia Pra ele não subir Gira pra ele não subir Tem dois minutos ainda Respira Gira pra ele não subir Gira pra ele não subir Aê Gira pra nós Boa Por baixo, Jéssia Por baixo, Jéssia Boa 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 Garoto Parabéns, Jéssia Boa 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 Tchau, tchau